Dentro dessa party, ela vai jogando a bunda Ela pede Jack D no Chiro Luiz e me chupa Olha minha corrente, tá brilhando mais que a lua Joga o Vulcanos pra você ficar maluca Vá de a morena do rabo sensacional Ela não é mais sua mina, ela gama no meu pau Eu bato e maltrato, essa mina é mimada Desce whisky escocês e o Chuan Chuan exala Copo de 700 na mão, gang não para, tomou um milhão 019 não perdeu, me sinto de Glock, me garanto na mão Batezinha que conheci na paria, eu arrastei ela pra favela Tentou pros mano do Dick e depois fumou a vela Hoje vai ser 3 pra 1 e a pare é na minha quebra Olha a chaminé saindo do teto desse jetá Joga arroia sua lua, os meu mano tá susto Não tomo outra coisa, tem my head label e o Red Bull Charuto só cubano e no pescoço a cubana Foda-se o corona e nessa festa ela faz o quê? Foda-se o corona e nessa festa ela faz o dessa party Ela vai jogando a bunda, ela pede Jack Day no Chiru Louise e me chupa Olha a minha corrente, tá brilhando mais que a lua Joga o Bulcanos pra você ficar maluca Você vai de amor, é na do Rabu sensacional Ela não é mais sua mina e ela gama no meu pau Eu bato e maltrato, essa mina é mimada Desce whisky escocês e o Chuan Chuan exala E aí, copo de setecentos na mão Gangue não para, tomou um milhão 019 não pede visita igual que o garoto na mão Yeah, yeah Tá brilhando mais que com a mão Mano, cê sabe eu tô com a máfia Fazendo mais cash eu tô com a bagaça Duas nove no meu pátio, uma 762 Eu de fumaço se vier na minha área Sabe que eu tô de gang fazendo fumaça Você tava na loja, passei furando a vidraça Eu trafico muito e nem tô brincando Ela me dá por isso, esse é o lifestyle Sabe eu faço racks, por isso que eu não paro E ela quer mais pica, por isso que eu não paro Eu não tinha um carro, agora eu tenho 10 Tá faltando até vaga, tá faltando até vago Gosto de cago, não tem brincadeira Mas eu sou do Dick, assassinato, segue fio Essa porra é Brasil Não me pita na party, mano Não me pita na party